Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou reagir pra vocês aqui de BTS Dynamite. O React de hoje será esse. E eu vou reagir também a um MV oficial. Gente, eu tô tremendo porque, tipo, tá um frio, tá quente, seu berrado, que você não tem noção. Mas é isso aí. Sem mais enrolações, vamos pro React. React em 3, 2, 1, go! Ah, só pra deixar claro que eu não tenho obrigação de nenhum aqui. Eu vou reagir, mas eu não tenho obrigação nenhuma aqui de mentir e falar que eu gostei, tá? Se eu não gostar, eu vou falar. Então, vamos lá. Sempre tem que ter um que já chama. Bora, caralho! Já puxa o bonde, puxa o barco. Ele tá meio que me lembrando do Michael Jackson ou isso aí. Ai, meu cabelo tá todo desarrumado, meu Deus. Uma loja de discos. Desconveniência. Desconveniência. Eles são todos flashpits azios, né? Vocês percebem também que o cenário é tudo artificial, tá, gente? Eu consigo. Gente, eles parecem... Eu não sei se a intenção deles é parecer anime. Mas ele parece aqueles anime de Nataka Tuxia. Nataka Tuxia é uma cidade dos Estados Unidos. Ou é um país? Ai, meu Deus. Malaca Tuxia. Difícil. Mano. Disco. Gente, ai, eu não gostei, tá? Não gostei. Eu tenho esse direito, né? Tipo, não querem mais assistir. Gente, eu não gostei desse react porque, tipo, como vocês sabem, eu gosto de música animada. Então, alguém que sabe, alguém que tem alguma música animada aí na sua playlist, pelo amor de Deus, compartilha aí embaixo. Eu estou precisando apenas de música legal. É pedir demais? Não é. Então é isso. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Eu não gostei desse react, tá? Mas isso não significa nada. O meu gosto é diferente do seu. Sabe? Me respeite, que eu te respeito. E é isso. Valeu. Falou. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Se você quiser que eu reaja a algum vídeo, então deixa aí nos comentários. Valeu? É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.